Só o contrabando dá um prejuízo anual para o país de 100 bilhões de reais. Ei, ei, você. Tá procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira, sou o novo juiz. A polícia de São Paulo apreendeu numa operação nessa manhã 600 quilos de maconha e 50 quilos de cocaína. Parou! A gente investiga, o Ministério Público denuncia e o senhor julga. Vai ser assim, não vai? Vai ser como a lei determina. Isso aqui é muito pior do que qualquer um posso imaginar. É fronteira. Conhece esse avião? Mas eu não tô nessas fotos aqui, não. Uma guerra não interessa os princípios, interessa quem ganha. O esquema desses caras é pesado demais. Tem algumas evidências aqui comigo? Se eu não gostar das suas evidências, eu posso mandar prendê-lo. Vai querer mostrar? Esse homem não vai ser vencido com recado. Então haja. A Federal cercou a casa. É que é. Você abre o jogo e a gente amacia o seu processo. Eu tenho horror disso aqui. Não confia em mim? Não. Nunca alguém provou coisa alguma contra ele. Ah, mas ele vai ser condenado. Nem que eu tenha que ficar aqui mais 30 anos. Do bolo tá até o fim. Parece que alguma coisa é humana, né? A nossa investigação volta pra estaca zero. Tá feliz agora? Eu acredito em justiça.